Música Salve rapazes, eu sou o Vico Matheus, trazendo mais um vídeo pra vocês Bom rapaziada, no vídeo de hoje a gente já começou aqui no Betinho Porque mano, vocês sabem como que tá essa onda dos rachos, do som Uma galera tá me desafiando, uma galera tá falando de mim Mano, o Betinho me chamou aqui hoje porque tem mais um assaveiro me desafiando Os caras falaram que tá forte, então vamos dar uma olhada ali Acabei de chegar, mas nem vi o som do cara, nem nada, o cara tá ali De uma vez de qualquer, é, assaveirona, daquele jeitão Ó, eu vou explicar, não, você chegou faz tempo? Hã? Chegou faz tempo? Não, agora ou é? Ah tá, porque eu e esse caboclo, né, tá aqui dentro das nove horas que você combinou com o outro nove Não Quer que eu mostro no Audi? Ó, tava no trampo Ah, trampo porque você acabou de pegar a roda que você desceu Que eu tava conversando com a minha esposa Eu não posso deixar pra trás Mas é o seguinte, Matheus Hã? Explica pra galera aí, que esse negócio de som Pra muitos que não tá entendendo, que a gente manda, é brincadeira É amizade, amizade Rapaziada, o bagulho é o seguinte, mano Muita gente, o bagulho repercutiu pra caralho Tipo, muita gente gravando Ah, desafiando quase, nenhum racha Mano, eu acho da hora pra caramba Tanto eu, tanto o Betinho, o Rodiguinho A gente não é que curte pra caramba O Danilo, o Dentinho Mano, todo mundo curte, tá ligado? Só que, mano, tem muita gente que acaba, tipo, viajando, mano Acaba levando pra pular da ignorância Som e que não sei o que O meu mais forte Pau no seu cu E que não sei o que Mano, não é assim Por que a gente não tira racha com todo mundo E, ah, bom, vou fazer um quadro Racha com os inscritos Pode ser futuramente, a gente pode fazer Só que, mano, por que eu não faço isso? Porque, tipo, a gente faz um bagulho na amizade A gente começou uma coisa na amizade Começou eu, o Dentinho O Danilo O Rodiguinho O Bruno, lá O caçaveiro do Modena O Betinho Tá ligado? A gente começou tudo, mano A brincadeira E o bagulho repercutiu E tá repercutindo Tá da hora pra caralho Vocês podem flodar lá pro Betinho É que é o seguinte, ele veio consertar o pneu E aí eu falei, tem som? Porque muita gente pergunta do som É Tem Aí você falou, não, demorou Que a gente tiver o som Mas é o seguinte A gente levou no desperdício Na brincadeira Eu não sabia que ia dar um Então É, o bagulho tava foda Mas a gente preparou uma música Especial pra você Olha lá Esse cara aqui Que o Betinho tá falando que é meu primo Não, é irmão Não, não, não 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 Agora mostra aí quase Esse cara tá falando que tá aparecendo Mas enfim Deixa nos comentários aí Pra ver se realmente parece Agora eu vou mostrar essa vez dele Não, eu vou mostrar que nós armou pra você Porque pra mostrar que é brincadeira Eu sabia que tinha armado do Betinho Nisso aí Vai lá Curte esse som que você vai gostar Olha o jeito da música Olha isso agora, né Nossa Isso aqui é G5, né G5, trend Top Esrola G6 Vem chapaalhado Vem chapaalhado Aviso importante Se o seu som não for muito bom É melhor nem continuar escutando essa Vem chapaalhado Vem chapaalhado Vem chapaalhado Vem chapaalhado Cara, tu para Tem que mandar uma, né Vem chapaalhado Vem chapaalhado Vem chapaalhado Vem chapaalhado Rapaziada A gente faz, mano Bagulho na amizade Não chega com ignorância Aqui é humildade Aqui é simplicidade E é isso, tio É na amizade Brincadeira E, mano Comenta aí Quem que você acha Que ganhou A preta ou a branca Agora é só pra zoar mesmo Demorou? Agora é isso Tá ligado Quem que você acha que levou? Na verdade é o seguinte Isso aí foi som aquece É Porque a gente tá combinando Chuvas Aí você tá combinando E vai ser pesado, hein Vai levar uma galera Pra nós brincar Esse mergulho o dia inteiro Ô papai Aí tem Tem Os cabinhos todos Então é isso aí O escape tem aqui, rapaz E praia Praia 19 Eu sei que tem uma pop Uma PCX Chama que ela vai descer Pra Santa Catarina É mesmo? Só pop Pop e PCX Já tá saindo pra galera Se você quiser ir Isso é muito fraco de colégio Rapaziada Sendo do Betinho agora Véi Tô cansado Acordei 7 e meia da manhã Mas foi por uma causa Muito importante Que, mano A gente ia fazer uma saga De umas rodas aí, mano Mano As rodas são lindas Lindas, lindas, lindas Não mostrei nada delas ainda Pra fazer suspense pra vocês Mas o que acontece Basicamente, mano É que a gente Achou umas rodas perdidas Basicamente isso, mano Eu e o Betinho A gente achou Um kit de rodas Lindas e maravilhosas Inclusive da Zunk, mano Zunk Mano Minhas rodas São da Zunk Do Golf GTI Eu tinha A da Stoareg Também A da Stoareg Também É da Zunk Nas primeiras rodas Foi a Stoareg A segunda GTI E agora A gente vai fazer esse projeto Pra deixar Ela zera E, mano Fazer o bagulho Ficar pelo Tá ligado? Bravo, mano Enfim Se você quer qualquer tipo de roda Manara 17, 15, 20, 18 Procura a Zunk Porque eles vão atender você super bem Fechou? Mas enfim, rapaziada A nossa saga começou de cedo Porque a gente achou Essas rodas perdidas Na verdade Manara Realmente estava perdida Estava aqui mocado Coerada Zoada Vocês vão ver aí E, mano A gente vai dar um trato nelas Deixar ela zera Pra gente colocar na saveira Pra ver como vai ficar E lembrando, mano Elas são da Zunk Mano O bagulho estava mocado Sabe quando é um Cara Eu não sei explicar Mas É a mesma coisa Você achar o Maverick Tá ligado? No meio Do nada Assim Cheio de mata Em volta De poeira Mano É a mesma coisa Pra mim é isso Tem que O Maverick É o Maverick Mas Enfim, mano É uma das coisas diferentes Mas a gente entendeu A linha de raciocínio Tá ligado? E, cara A gente achou esse tesouro E aí eu levei lá pro Betinho Pra gente colocar no step Só que hoje a gente vai Pintar elas, mano A gente vai deixar elas zera Então eu vou deixar pro pessoal Aqui da Roger Pneus, mano Eles também fazem todo esse trampo, mano Depois que elas saírem daqui A gente não vai parar A gente vai pegar elas aqui A gente vai pegar elas aqui Pintadas zera A gente vai levar pro Betinho Pra montar, alinhar Fazer tudo certinho Pra andar Tudo ok Então, mano Mais uma vez Muito obrigado, Azunk Lembrando, rapaziada Tem uma notícia muito importante Pra vocês, mano Azunk mandou avisar pra vocês Que, cara Com 600 mil seguidores Eles vão fazer um sorteio Bravíssimo Então, ó Primeiro link da descrição Azunk Segue eles lá Eles vão sortear um jogo de rodas Novinho pra você Então, mano Fica atento aqui, ó Primeiro link da descrição Segue Azunk Que bom que vão Mas, enfim Chega de mistério Vou mostrar pra vocês As rodas antigas Mas, enfim Chega de mistério Vou mostrar pra vocês As rodas Como elas veem, mano Pra vocês terem noção De como elas veem, mano O bagulho tá uma sucata Literalmente Olha isso aqui, tio Ó Detalhe Literalmente Igual eu falei pra vocês É um ouro perdido ali, ó No meio do mato Entocado Basicamente isso Ó Pra quem não sabe Essas rodas aqui, mano É um dos meus sonhos Era um dos meus sonhos Pra quem não sabe Essas rodas aqui São do modelo G6 Da Saverocross Fechou? E, mano Ela é maravilhosa Pra quem não sabe Ela é da Azunk também, tá? Então, mano Melhores rodas Então, sem conta da Azunk Fechou? Igual eu falei, mano É um ouro Que tava no meio do mato Tá ligado? Tem uns detalhinhos pra fazer, mano Mas só que o pessoal aqui Domina nessa área Eles vão cuidar disso Detalhinho Isso aqui ralado Tem que ter, né, mano? Senão não é Ó Aqui dá pra ver bem, mano Como que a roda tá Aqui dá pra ver bem, mano Como que a roda tá Bem descascada Tá bem isolada a pintura Mano, vamos deixar ela zera Pra ficar top Aro 18 também, mano Pra quem não sabe Pra quem não sabe Eu já uso o Aro 18 Da Azunk também Fechou? A única coisa Que foi trocada aqui, mano Foi o Botãozinho, né, mano Da Azunk Colocaram a da Volks Mas eu vou colocar Da Azunk, mano Vou colocar Aqui, ó Top Aí fica braba Mas, mano Vamos fazer todos os detalhinhos Tem bastante detalhe Pra fazer Então deixa top Então, mano Vamos deixar aqui As rodas As relíquias Mano Olha isso aqui, velho Vem aqui, mano Tem bastante detalhinho Pra fazer Só que, mano Lá vai ficar top demais, mano Você curtiu? Nossa senhora Você curtiu as rodas, Rodriguinho? Mano, você é louco, velho Vai ficar top, né, mano? Esse pá, eu vou pôr uma dessas Igual, hein Só que alto E aí, nos Scorpion ainda No BF Você tá louco, velho Não, não, não Não começa Não, no BF Mano, imagina Para, velho Não, não, vem cá Ó, é mesmo aro Mesmo aro Não, não Vamos lá Aqui mesmo aro Tá louco? É o mesmo aro, mano É 18? É Não, Rodriguinho Isso é louco, velho Não, vai se ferrar, namorado Não, vai ficar no BF Vai se ferrar, namorado Claro que isso Mas, enfim, mano Igual eu falei pra vocês As rodas Foi, tipo, um achado Tá ligado? Tipo Um amigo meu Deixar a mocada ali Foi passando tempo Foi passando tempo Ficou desse jeito Elas são da Zunk, mano Quando Assim que saiu O lançamento da Zunk Da ZK Eu não sei o número agora, mano Mas é da G6 Saveiro Cross G6 Mano, ele deixou mocado Ele usou um tempo na Saveiro também Mas ele deixou mocado E ela foi ficando assim, mano A pintura desgastou tudo Ela tá bem usada E o pessoal da Roger Pneus Agora vai dar um trato Tá ficando talento E aí, em seguida Saindo daqui, mano A gente vai passar direto no Betinho Pra alinhar Fazer o balanceamento E ficar top, mano Enquanto ainda Vamos curtir bastante Com as As do GTI Que tá linda também Só que, mano É sonho É sonho Essas rodas Eram meu sonho E, mano Mais uma vez Conseguimos achar o tesouro Da Zunk Escondido, mano O bagulho vai ficar top agora, hein Tchim E aí, você curtiu as rodas? Curti, massa Igual eu falei pros caras, mano É uma coisa que você achar Uma Averick escondida Lá no meio G6 é linda, né, velho? Só tá faltando aquele talento Mas aí é com vocês Vai ficar chique Vai ficar chique? Original Relação diamantada, né? É que não dá pra perceber, mano É diamantada e com um grafite Vai ficar top Vai ficar top Novinha Do jeito que... Que da hora, mano Então, mano Pessoal que quiser colar aqui Na Roger Pneus Ó, vem aí Rua Duque de Caxias 4330 Tem uma nação Salvador 168 Tem Instagram também, pessoal? Tem Instagram Roger Pneus lá Segue lá Aí, cola lá Dá um trato nas suas rodas Que o agora vai ficar Pelo Vai ficar braço Mano, eu quero que vocês Acompanhem essa trajetória Segue o pessoal lá Pra vocês verem Como vai ficar o resultado Vai ficar top demais, mano Vai ficar lindo, mano Vai ficar lindo, mano Vai ficar postar no Insta lá Demoral, lá Eles vão postar no Instagram Procedimento dela Então, mano Pô lá Vocês vão ver Tudo o procedimento Desde eles pegando ela assim Até ela ficando zero, mano E eu gosto de ver Muita evolução das coisas, tá ligado? Tipo, até as rodas É um bagulho louco, mano Você vê O bagulho é assim, ó Literalmente Não tá bom, mano Vocês estão vendo O meu computador? Tá parecendo o C, mano Sim, mano E essa aqui, ó Tá igual você Essa aqui, ó Tudo descascado Essa aqui Tá zoada É você Daí quando ficar boa Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, olha A gente ganha a evolução aí Ai, que cara safado Nem o Fih Tá parecendo um mecânico Enfim, mano O bagulho vai ficar bravo Vocês vão ver É, ué Em obras Em obras Já já vai tá pelo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau